Eu tô com uma TPM daquelas Sério, amiga? Nossa, eu também Caraca, eu também tô Mas boa notícia, meninas Eu vim preparada e eu vou dividir meu chocolate com vocês Pega, Pam Pega, C Obrigada Ah, peraí, esse chocolate aqui é só pra quem tá de TPM Você tá de TPM? Você acha que engana quem com essa cara de criança? Aí, o peito de vocês também fica inchado? Óbvio que fica, né? Nossa, fica enorme Minha mamis ia ter fatorando Diga-me, umas três vezes Diga-me, umas três vezes É, mais ou menos Ah, pra mim desceu quando eu tinha nove anos E vocês? Dez Nove Faz tanto tempo que eu nem lembro Peraí, eu tô desconfiada que você não... Olha lá, tá vermelho, meninas Desceu pra mim Amiga, amarra essa blusa na cintura Ai, gente Alguém tem um absorvente pra me emprestar? Tem um interno, sério? Ai, amiga, eu uso copinho Eu uso garrafa Misericórdia Calma, amiga, acho que eu achei o normal aqui Obrigada, amiga Vambora Eu falei pra você não tomar água dela Papai do céu A gente podia ser Tinkerbell, mas eu não me encaixava na vaga Otários Desculpa, então eu vou virar mocinha? Vai Vamos logo com isso Qual é seu nome, meu anjo? Neuza O seu nome, não é o nome da sua avó É meu nome mesmo Meu nome é Neuza Eita, Pena Acho que me mandaram do Ior errado Você não tem idade pra chamar Neuza Já sei, você deve estar procurando a fada da menopausa Eu vou ligar pra ela Não, não, não Por favor, por favor Sou eu mesma Eu tenho 14 anos e ainda não menstruei Eu sou a única das minhas amigas que ainda não menstruou Eu me sinto excluída Ah, você quer menstruar? Sim, por favor Eu conto pra ela Eu não conto, não Ah, tá tudo bem? É, vamos lá Fecha os olhos Peraí, mas eu não mudei nada Olha direito Eu tô tentando jogar, desgraça O que aconteceu? É a puberdade Prazer, fada da puberdade Caraca, você estragou ela mesmo, né? Não foi isso que eu pedi, fada Por que que meu cabelo tá tão seco e a minha pele tá tão oleosa? Hormônios, flor Mas relaxa que daqui uns 5 anos melhora Não Tá E cadê os meus peitos? Hum, foi o que eu pensei O quê? Peitos não tão inclusos no seu pacote de DNA Olha a tábua na puberdade Ai, desgraça Cala a boca, melequento, senão vai sobrar pra você Minha mãe disse que eu ia desabrochar como uma linda flor Tá mais pra arbusto, né? Piolento, fica na tua que eu tô perdendo minha paciência Parabéns O que é isso? Sua primeira cólica Sensações de esfaqueamento, porrada ou coiça no abdômen são completamente normais Eita Que cheiro de peixe podre Mula que não fala assim É o aroma natural da puberdade Gente, eu acho que eu Eu acho que alguma coisa saiu Virou mocinha Eu tô tendo uma moradia Meu lençol Caraca, acho que vai precisar do colchão todo Chega, pirrada Tá na hora de você entrar na puberdade também Ô, 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 Fábio Não precisa fazer isso Aí, cara Tô de boa, mano Tô com uma voz de homem Eu quero saber que palhaçada é essa que tá acontecendo aqui Outros hormônios Cara, eu não acredito, mano Todo mundo vai me zoar Perfeito Até quando minha voz fica assim? Uns três anos Ai, fada E essa tal de menstruação Quanto tempo vai durar? Uns quarenta anos E mudando de assunto Antes que eu me esqueça Logo mais Vão começar a nascer uns Nada não Peraí, peraí Não vai embora ainda não Quer ver os erros de gravação Desse e de outros vídeos meus? Então hoje é o seu dia de sorte Porque eu tô inaugurando O Clube Luarices Aqui no YouTube Se tornando um membro Do Clube Luarices Você vai ter acesso Aos erros de gravação E bastidores dos meus vídeos Lives exclusivos Pra conversar comigo E muitas outras vantagens Eu fiz um vídeo explicando tudinho Eu vou deixar o link aqui na descrição também Caso você queira se juntar De cara Sem pensar duas vezes O botão Tá do lado do botão Inscreva-se aqui embaixo É só você clicar em Join E venha fazer parte Do time Luarices Apoiando esse canal E fazendo ele crescer ainda mais Um beijo E tô te esperando no Clube Tchau 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 Tchau, tchau.